E aí, tudo bom? Hoje vamos voltar para o tema análise fundamentalista. Eu quero falar um pouquinho sobre análise vertical. No mundo da análise de balanço, que é um sub-item da análise fundamentalista, nós temos duas técnicas usadas desde que a contabilidade existe. Uma é a análise horizontal, que é aquela relacionada à análise de crescimento de vendas, ano contra ano, muito usado quando as empresas reportam os seus resultados. E a outra é a análise vertical. O que é análise vertical? É uma forma da gente entender e comparar contas dentro da peça contábil. Muito usado para aquela visão. Ah, quanto que o capital de giro ou o ativo circulante representa dos ativos totais? Oh, aquela empresa, o circulante representa 50%. Isso significa que é uma empresa muito dependente de capital de giro. Ah, eu quero comparar a relação entre dívida e patrimônio líquido. Ah, as dívidas representam juntas 40% do patrimônio líquido. Então, é para a gente ter uma ordem relativa de grandeza. Essa que é a proposta da análise vertical. Foi desse tema que nasceu as margens. Então, quando eu olho a margem bruta, eu estou comparando quanto das vendas sobrou no resultado bruto. Isso vale para a análise EBIT, vale para a análise EBITDA, vale para a margem líquida e assim sucessivamente. Então, se você me pergunta, ah, eu preciso ser um expert em análise vertical para poder ganhar dinheiro na bolsa? Não necessariamente, é uma técnica. Eu costumo dizer que a análise fundamentalista é uma ciência multidisciplinar, onde, via de regra, o ideal é associar números e palavras, números e histórias, com a intenção de adquirir uma resolução de como a empresa funciona hoje e para onde ela vai no futuro. A visão vertical é um dos componentes desse processo. Eu, particularmente, uso esse assunto específico para mensurar algumas análises e para montar as minhas premissas para fazer um bom valuation. Eu acho que a grande cereja do bolo é você conseguir atribuir o preço justo para uma ação. Então, se eu fosse dar um critério de relevância dentro das disciplinas que estão por detrás da análise fundamentalista de ações, todas são importantes, porque cada uma nada mais é do que um quebra-cabeça do todo. Mas o objetivo final, que eu acredito que, ao longo da jornada do investidor, ele tem que galgar, é o entendimento do valuation, porque é uma maneira de a gente materializar num número toda a percepção que nós adquirimos com relação ao futuro da companhia. A grande verdade é, existem várias formas para você avaliar uma empresa, mas nunca pegar um aspecto específico e achar que ele é o grande diferencial. Isso não é verdade. O grande diferencial é a sua capacidade analítica de montar o quebra-cabeça, de fazer um bom diagnóstico, colocar dinheiro com base nesse diagnóstico e segurar a peteca até o final para materializar aquele resultado que você almejou no início. Se você consegue montar esse ciclo inteiro, a sua probabilidade de ser mais bem-sucedido ou sucedida com renda variável vai melhorar muito, porque você vai ter confiança naquilo que você está fazendo, você vai ter mais serenidade para esperar o momento ideal para entrar na ação e o momento ideal para sair da ação. Legal? Então essa era a mensagem que eu queria passar hoje, comentar um pouquinho mais dessa relação entre análise vertical no contexto de análise de balanço, no contexto de análise financeira, no contexto da análise fundamentalista. Você vê que são literalmente bolhas dentro de bolhas e cabe a nós entender a melhor forma de se relacionar com cada um desses componentes. Meu nome é Diácono Diniz, sou professor raiz da Bolsa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no canal, liga aí o alarme para você ver que toda terça, toda quinta, tem vídeo novo no ar. Aquele abraço do Prof. Diácono. Aquele abraço do Prof. Diácono.